Oi, gente! Tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai continuar no curso de sinais e sistemas e a gente vai começar a falar um pouco sobre a parte matemática da transformada de Fourier, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então, como a gente viu lá na aula anterior, a transformada de Fourier vai ser uma operação matemática que vai fazer a gente sair do domínio de tempo discreto, que é o domínio n, e vai fazer a gente parar no domínio da frequência, que é o ômega. Então, a gente vai sair desse tempo aqui, vai conseguir representar o nosso sinal x de n no domínio da frequência, vai conseguir representar ele de acordo com os componentes de frequência que compõem esse sinal. Então, lá na aula passada, a gente viu esse exemplo aqui, que era o sinal 0,9 elevado a n, o de n. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem ele no domínio do tempo discreto, tá no domínio n aqui, e a gente tem as 50 primeiras amostras aqui nesse caso. Quando a gente faz a transformada de Fourier desse sinal, a gente representa ele no domínio da frequência, dado em radianos por segundo. Então, aqui estão os componentes de frequência do sinal 0,9 elevado a n, o de n, certo, gente? Aqui, no caso, a gente está representando de menos π radianos por segundo até mais π radianos por segundo. Porque, como a gente viu lá na aula anterior, a transformada de Fourier é periódica com o período 2π. Então, a gente vai buscar representar ela em um período de 2π, no caso aqui, de menos π até π. Mas também poderia ser de zero até 2π, de 2π até 4π, e enfim. Mas, gente, o que é exatamente a transformada de Fourier, então? Aqui, no caso, a gente tem que, dada uma sequência x de n, então, o nosso sinal, a transformada de Fourier desse sinal vai ser dada por essa expressão aqui. Então, o x de j ômega, que a gente também pode chamar de x de Euler elevado a j ômega, dando a mesma, está bom? Vai ser dada por essa equaçãozinha aqui, que é a somatória de n igual a menos infinito até mais infinito, do x de n vezes Euler elevado a menos j ômega n. Se você for parar para pensar, isso aqui parece muito a nossa transformada z, não é? Da transformada z para a transformada de Fourier, só muda esse termo aqui. Na transformada z, era z elevado a menos n, e aqui é Euler elevado a menos j ômega n. O que muda é que, na transformada z, a gente não se importava com o módulo do nosso número complexo. O z era um número complexo genérico, com determinado módulo e determinada fase. Já aqui na transformada de Fourier, o módulo do nosso número complexo é sempre 1. Então, o Euler elevado a menos j ômega n, o módulo dele é sempre 1, que é o que está multiplicando o Euler. A gente sabe que o módulo de uma exponencial complexa é o número que está multiplicando essa exponencial, não é? Então, no caso, a transformada de Fourier, a gente pode falar que é a transformada z para sistemas estáveis. Então, a gente só trabalha com sistemas estáveis aqui nesse caso, tá bom, gente? Porque aí a gente garante que a nossa somatória vai convergir. Então, enquanto na transformada z a gente tinha toda aquela coisa de analisar a região de convergência e tudo mais, aqui, no caso, a gente vai se preocupar mais com a estabilidade do nosso sinal em si, beleza? Bom, então, essa primeira equação é a nossa transformada de Fourier. A gente sai do domínio n e vai para o domínio de ômega. Agora, se a gente quiser fazer o caminho inverso, sair do domínio de ômega e ir para o domínio n, a gente vai usar essa segunda equação aqui, que a gente pode chamar de transformada inversa de Fourier. Ela é dada por 1 sobre 2π, vezes a integral em um intervalo de 2π, do xjω, que é esse que a gente encontra aqui, vezes Euler elevado a jωn. Isso aqui é o que a gente chama de equação de síntese. Gente, essa equação de síntese é muito importante também, porque é através dela que a gente está representando o x de n como a combinação linear de exponenciais complexas. Então, aqui a gente tem a exponencial complexa, e cada exponencial complexa de cada frequência ômega aqui vai ter uma amplitude x de jω dω sobre 2π. O que eu quero dizer aqui é que essa equação de síntese está fazendo definitivamente o que a transformada de Fourier fala para a gente por definição. Ela está escrevendo o nosso sinal x de n como a combinação linear de exponenciais complexas, que vão ter essa amplitude. Gente, o que significa exatamente isso de escrever como combinação linear de exponenciais complexas? Como vai funcionar isso? Quando a gente tem um sinal x de n, que é um sinal periódico, ou seja, um sinal que vai se repetindo com um determinado período, as frequências da transformada de Fourier vão se relacionar de forma harmônica. Então, lembra lá na aula anterior que a gente viu um exemplo de um sinal periódico que, quando a gente fez a transformada de Fourier dele, a gente tinha só uns impulsos em determinadas frequências? É isso que acontece quando a gente tem um sinal periódico, gente. A gente vai ter algumas frequências ali, as representações dos componentes, só que aquilo ali não vai ser uma coisa contínua, sabe? Essas frequências onde a gente tem componentes vão se relacionar de forma harmônica, que na transformada de Fourier é de tempo discreto. E, portanto, a gente fala que, quando o sinal é periódico no tempo, ele vai ser discreto na frequência. Então, lembra o que é discreto? Discreto é quando está definido apenas por alguns valores, igual ao sinal discreto. O sinal discreto só tem ali a representação para alguns valores de N, não tem tipo N igual a 1,5, 1,7. No caso, quando a gente tem um sinal periódico no domínio N, ele vai ser discreto na frequência, vai ser representado apenas em alguns componentes de frequência. Já quando a gente tem um sinal aperiódico, que é o que a gente vai trabalhar agora no início da matéria, a gente vai trabalhar com frequências infinitesimalmente próximas. Então, não vai ser aquela coisa discreta na frequência, que só tem alguns componentes. Vai ser uma coisa contínua, igual a gente viu aqui nesse exemplo. Então, para toda frequência aqui, a gente tem uma representação. Ou seja, as frequências aqui na transformada de Fourier de um sinal aperiódico são infinitesimalmente próximas. A gente tem, por exemplo, ômega igual π sobre 3, aí também tem ômega igual π sobre 3 mais 0,00001, infinitesimalmente próximas, gente. Uma é muito próxima da outra, e é por isso que a gente tem essa representação contínua. Diferente do sinal periódico, que a gente tem representações em alguns componentes apenas. Beleza? Isso é muito importante, por isso que eu estou dando tanta ênfase. Mais para frente, a gente vai ver melhor sobre os sinais periódicos. Outra coisa que é importante a gente saber, que eu comentei na aula passada, a gente viu isso aqui de novo, mas eu vou dar mais uma ênfase, é que o x de j ômega, nossa transformada de Fourier, vai ser periódica. Então, para um sinal de tempo discreto, a transformada de Fourier dele sempre é periódica com o período 2π. E é por isso que aqui na equação de síntese, essa integral é sempre feita em um período de 2π, um intervalo 2π. Então, você pode fazer a integral, por exemplo, de menos π até π, ou você pode fazer a integral de zero até 2π. Não importa qual período que você escolhe, qual intervalo que você vai fazer. O que importa é que daqui para cá sempre tem que ter 2π, tá bom? Se você analisar a integral em um período maior ou menor que esse, pode ser que dê erro ali na sua conta, tá bom? Então, beleza, gente, aqui a gente tem a equação de análise, que é a equação que vai dar o nosso espectro de frequências, que é essa imagem da direita, né? E aqui a equação de síntese, que é o que está mostrando para a gente que o x de n pode ser representado como uma combinação linear de exponenciais complexas, sendo que esse ômega em cada exponencial vai ser infinitesimalmente próximo um do outro, beleza? Em um sinal aperiódico, no caso. Agora, gente, como a gente sabe se vai existir a transformada de Fourier de um sinal? A gente tem que seguir esse requisito aqui, gente. Nosso sinal x de n tem que ser absolutamente somável, tá bom? Que é o que a gente viu lá na parte de estabilidade de um sinal. Gente, outra coisa que é mega importante a gente saber para os futuros conceitos que a gente vai ver aqui em Fourier é que é o seguinte, a gente sabe que a transformada de Fourier é periódica com período 2π, né? A cada 2π radianos por segundo vai repetir a mesma coisa que a gente tinha antes desse 2π. Então, gente, a gente vai falar o seguinte, que quando a gente tem uma frequência 0, 2π, 4π, 6π, qualquer múltiplo par de π, então, por exemplo, 10π também, menos 50π, que também é um múltiplo par, para qualquer múltiplo par de π em ômega, a gente vai ter o mesmo sinal. A gente pode ver isso aqui atrás, a gente tem a transformada de Fourier de 0,9 elevado a n. Aqui, a gente está vendo de menos π até π, mas se a gente continuar, vai repetir a mesma coisa, vai vir para esse pico, desce de novo, aqui a mesma coisa, vai para o pico, desce de novo. Então, a cada 2π vai repetir a mesma coisa. Aqui está em 0, aqui em 2π, em 4π vai ter de novo, aqui em menos 2π. Então, em todo múltiplo par de π vai repetir o mesmo sinal, por causa desse período de 2π. Mas o que importa aqui é que a gente fala que quando a gente tem a representação em frequência de um sinal, e aí essa representação em frequência tem muitos componentes nessas frequências pares, nos múltiplos pares de π, a gente fala que esses sinais são considerados sinais de baixa frequência. Então, quando tem muito componente em 0, em 2π, em 10π, em 20π, que, no caso, é a mesma coisa, por causa do período, o nosso sinal vai ser um sinal de baixa frequência, beleza? Então, esse sinal aqui de trás, por exemplo, pode ser considerado um sinal de baixa frequência, porque ele tem muitos componentes em 0, em 2π, enfim. Ele claramente tem mais componentes aqui do que aqui. Por exemplo, a amplitude dele em 0, em 2π, etc., é maior do que nos outros componentes. Então, o sinal 0,9 elevado a n é um sinal de baixa frequência, tá bom? E a gente consegue ver isso através da sua transformada de Fourier. Agora, gente, se a gente tiver os múltiplos ímpares de π, então, π, 3π, kπ, para qualquer k ímpar, então, por exemplo, 5π, 11π, a gente fala que também vai gerar o mesmo sinal, né? A gente pode ver aqui atrás que o que a gente tem aqui é o mesmo que a gente vai ter aqui, que é o mesmo que a gente vai ter lá para a direita. E aí, quando a gente tem muitos componentes nessas frequências, que são os múltiplos ímpares de π, a gente fala que o nosso sinal é um sinal de alta frequência. Então, se ao invés de o nosso sinal ser desse tipo aqui, com muitos componentes nos pares, se ele fosse assim, ele tivesse o pico maiorzão, próximo de π, ao invés de próximo de zero, de 2π, a gente falaria que esse sinal é um sinal de alta frequência, beleza? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, mas é importante a gente saber isso, tá bom, gente? Quando a gente tem muitos componentes nessas frequências, baixa a frequência. E se for perto dos múltiplos ímpares de π, é um sinal de alta frequência. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essas duas representações em frequência de dois sinais diferentes. E aí, como a gente consegue saber qual desses sinais é um sinal de baixa frequência e qual é um sinal de alta frequência? Ó, gente, é só a gente ver onde a gente tem mais componentes. Nesse primeiro sinal aqui da esquerda, a gente tem muitos componentes em zero, menos 2π, 2π, nos múltiplos pares de π. Então, seguindo o que a gente viu aqui atrás, a gente pode falar que o sinal que tem essa representação em frequência vai ser um sinal de baixa frequência, já que ele tem mais componentes nos múltiplos pares de π. Já esse sinal aqui, ele tem muito mais componentes em π, em 3π aqui, em menos 3π, nos múltiplos ímpares de π. Então, seguindo o que a gente viu aqui atrás, o sinal que tem essa representação em frequência é um sinal de alta frequência. Observando aqui o eixo horizontal, onde ele tem mais componentes. Aqui, no caso, ele não tem componentes nos múltiplos pares e tem muitos componentes nos múltiplos ímpares. Gente, então, vamos fazer esse exercício aqui. Dado esse sinal, vamos encontrar a transformada de Fourier dele. E aqui, no caso, a gente também vai esboçar o gráfico do módulo e da fase da nossa transformada de Fourier. Então, vamos ver passo a passo como a gente faz esse tipo de exercício. A primeira coisa é que a gente já tem o x de n e a gente quer encontrar o x de jω. Então, a gente vai usar a equação de análise que a gente viu aqui atrás, que é aquela que parece a equação da transformada z. Então, vamos lá. A gente tem aqui o x de jω, vai ser a somatória de n igual a menos infinito até mais infinito de x de n vezes Euler elevado a menos jω n. Então, a primeira coisa é colocar aqui no lugar do x de n o sinal que a gente tem. Então, vai ficar a somatória de n igual a menos infinito até mais infinito de 1,5 elevado a n u de n vezes Euler elevado a menos jω n, certo? Como a gente tem esse u de n aqui, a gente pode limitar a nossa somatória para ir de zero até infinito, porque para todo n menor que zero, isso equivale zero e aí zera tudo. Então, a gente só se importa aqui no caso com valores de n maiores do que zero, que não vão zerar na nossa somatória. Então, vai ficar a somatória de n igual a zero até mais infinito de 1,5 elevado a n. u de n, nesse intervalo de valores, ele vale 1. Então, vezes 1 vezes Euler elevado a menos jω n. A gente pode juntar esses dois termos, já que os dois estão elevados a n, e escrever assim, Euler elevado a menos jω sobre 2 e tudo isso elevado a n. Então, agora a gente tem uma série geométrica e a gente consegue usar aquela fórmula do 1 sobre 1 menos a razão, né? E, gente, só para lembrar, a gente só pode usar essa formulazinha quando a gente tem o módulo da razão menor do que 1. Então, no caso aqui, está válido, certo? A nossa razão é o próprio 1 sobre 2, que é o módulo aqui, né? Então, a gente consegue usar essa formulazinha. A gente tem uma garantia de convergência aqui. Então, a gente pode falar que o x de jω vai ser 1 sobre 1 menos a razão, que é 1 menos 1 sobre 2 vezes Euler elevado a menos jω. Então, esse aqui é o x de jω desse sinal. A gente pode ver que ele não é real, certo? Ele tem um componente complexo. Então, na hora de esboçar o gráfico disso aqui, a gente vai esboçar o gráfico do módulo e da fase do x de jω, beleza? Gente, como a gente pode fazer para encontrar o módulo disso aqui e esboçar o gráfico? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar x de jω ao quadrado. Isso aqui vai ser a multiplicação do próprio x de jω com o conjugado dele, ou seja, esse sinalzinho aqui trocado. Então, a gente vai ter o nosso próprio sinal, 1 menos 1 sobre 2 vezes Euler elevado a menos jω. E a gente multiplica pelo conjugado. Então, 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 vezes Euler elevado a jω. Então, vamos lá. Como a gente tem uma multiplicação de frações, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. No numerador fica 1 vezes 1, que dá 1. Aí, no denominador, a gente vai ter... Tem que fazer a distributiva, né? Então, fica 1 vezes 1, que dá 1. 1 vezes menos 1,5 vezes Euler elevado a jω, que fica menos 1,5 vezes Euler elevado a jω. Aí, aqui, menos 1,5 vezes Euler elevado a menos jω, vezes 1, vai dar ele mesmo, né? Menos 1,5 vezes Euler elevado a menos jω. E, por fim, menos 1,5 vezes Euler elevado a menos jω, vezes menos 1,5 vezes Euler elevado a jω. Vamos fazer essa continha aqui separadamente. A gente tem menos 1,5 vezes menos 1,5. Então, menos 1,5 vezes menos 1,5. E, também, o Euler elevado a menos jω com Euler elevado a jω. Gente, esses dois vão se cancelar, porque quando a gente tem uma multiplicação de potências na mesma base, a gente soma os expoentes. E, somando os expoentes aqui, a gente vai ter Euler elevado a jω menos jω, que fica Euler elevado a zero, que dá 1. Então, vai ficar 1 vezes menos 1,5 vezes menos 1,5. Então, isso aqui vai dar 1,4, beleza? Agora, vamos dar uma olhada nesses dois termos aqui do meio. Isso aqui é a mesma coisa que menos Euler elevado a jω, menos Euler elevado a menos jω sobre 2. Opa, é mais aqui, certo, gente? A gente colocou menos em evidência aqui. Gente, isso aqui dentro do parênteses é a mesma coisa que o cosseno de ω. Se você desenvolver aqui usando a fórmula de Euler, o seno do primeiro termo cancela com o seno do segundo termo, e o 2 cosseno de ω, o 2 cancela o de cima com esse de baixo. Então, esses termos do meio, quando eles se juntam, eles formam menos cosseno de ω. Então, aqui a gente tem 1 sobre 1 menos cosseno de ω mais 1 quarto. A gente pode juntar esse 1 quarto com esse 1 aqui, fica 1 quarto mais 1, que é a mesma coisa que 1 quarto mais 4 quartos, que dá 5 quartos. Então, esse aqui é o módulo da nossa transformada de Fourier, e é ele que a gente vai plotar no gráfico, tá bom? Mas como que a gente vai plotar o gráfico disso aqui? Como que a gente sabe como que vai ser esse gráfico? A gente vai ter que usar as técnicas que a gente viu lá em cálculo 1, tá bom, gente? Lembra quando a gente viu como plotar o gráfico, que tinha que derivar para achar os pontos críticos? Aqui, no caso, a gente não precisa seguir todos aqueles passos que a gente fazia, só que é importante, pelo menos, a gente encontrar os pontos críticos para saber onde a gente vai ter máximo e mínimo, certo? Para facilitar a nossa vida aqui, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 4. Aí fica 4 sobre 5 menos 4 cosseno de ômega, tá bom? É a mesma coisa, só que tudo multiplicado por 4. Bom, então, vamos lá. Vamos derivar o nosso módulo para a gente encontrar quais são os pontos críticos ali no nosso gráfico, tá bom? Então, gente, para derivar o x de j ômega, a gente vai ter que usar a regra do quociente aqui. A regra do quociente fala que a derivada vai ser a derivada do de cima, a derivada de 4 é zero, né? Vezes o de baixo normal, então, vezes 5 menos 4 cosseno de ômega, menos o de cima normal, então, menos 4, vezes a derivada do de baixo, a derivada disso aqui, de 5 menos 4 cosseno de ômega, é zero mais 4 seno de ômega, certo? E tudo isso sobre o de baixo ao quadrado, então, 5 menos 4 cosseno de ômega ao quadrado. Então, a nossa derivada é essa aqui, e, através dela, a gente consegue encontrar os pontos críticos. Quais são os pontos críticos da nossa função? São os pontos onde a nossa derivada zera. E a única forma de essa derivada aqui zerar é se o nosso numerador for zero, né? Não adianta a gente analisar o denominador aqui, a única coisa que importa, no caso, é quando o numerador está zerando. Então, a gente vai ver quando que menos 16 vezes seno de ômega é igual a zero. Bom, isso vai ser igual a zero quando o próprio seno de ômega for igual a zero. Quando que o seno de um argumento, no caso, ômega, vai ser zero, gente? Quando o ômega for igual a zero, π, 2π, para qualquer múltiplo de π, isso aqui vai dar zero. Ou seja, em todos os múltiplos de π no nosso gráfico, a gente vai ter um máximo ou um mínimo. Aí você fala, nossa, vou ter que fazer o teste da primeira derivada ou da segunda derivada, igual a gente fazia lá em cálculo 1. Você pode fazer, gente. Mas, no caso, não tem necessidade, porque, como a gente sabe aqui que a nossa função é periódica, com o período 2π e tudo mais, a gente consegue fazer uma análise muito mais rápida de como vai ser o nosso gráfico. Porque, olha só, a gente sabe que o valor da nossa função zero vai ser o mesmo valor em 2π, que vai ser o mesmo em 4π, assim como o valor em π vai ser o mesmo que em 3π, em 5π. Então, a gente pode usar isso a nosso favor, tá bom? O que importa é que a gente já sabe que, nesses valores aqui, nos múltiplos de π, a gente vai ter o máximo ou o mínimo da função. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ver quanto que vale o nosso x de jω, no caso, o módulo dele, né? Quando a gente tem ω igual a zero, que aí vai ser o mesmo valor para os pares, e também vamos ver quanto que vale para ω igual a π. O que for o maior vai ser aquela parte que vai representar o máximo da nossa função, e o que for menor vai representar o mínimo, certo? Bom, então, quando ω é igual a zero, o nosso módulo vai valer 1 sobre 5 quartos menos cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, né? Então, fica 1 sobre 5 quartos menos 4 quartos, que é 1. Então, 1 sobre 5 quartos menos 4 quartos dá 1 quarto. E isso aqui vai dar 4. Então, para ω igual a zero, e também para 2π, para 4π, enfim, o nosso módulo vale 4. Vamos ver quanto que vale para ω igual a π. Para ω igual a π, a gente tem 1 sobre 5 quartos menos cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Então, fica 1 sobre 5 quartos menos menos 1. Então, 5 quartos mais 1. 1 sobre 5 quartos mais 4 quartos. 1 sobre 9 quartos. E, portanto, dá 4 nonos. Dê um valor menor do que quando a gente tem os múltiplos pares de π, né? Então, a gente vai ter os pontos de máximo nos múltiplos pares e os pontos de mínimo nos múltiplos ímperes de π. Então, aqui em zero vai valer 4. Aqui em 2π vale 4. Em 4π vale 4. Aqui em menos 2π também vale 4. E nos outros vai valer 4 nonos. Então, em π, 4 nonos. 3π, 4 nonos. Menos π vale 4 nonos. Menos 3π também. E como que a gente sabe qual vai ser o comportamento dessa função para desenhar? Gente, não tem outra. Com certeza vai ser desce, sobe, desce, sobe. Porque a nossa função é periódica. Não é igual quando a gente estudava lá em cálculo 1 que podia ser um comportamento imprevisível, sabe? Aqui vai ser esse e pronto. Acabou, sabe? Não tem como descer mais do que isso aqui, senão a gente teria outro ponto crítico lá embaixo. E também não tem como subir mais do que isso aqui, senão a gente teria outro ponto crítico aqui para cima. Então, como é periódico, o que acontecer aqui vai acontecer o resto da nossa função. Então, o nosso comportamento vai ser assim, mais ou menos nesse estilo aqui. e aí vai repetindo tudo. É óbvio que vai repetindo igual, aqui no desenho não está muito igual. Só que, gente, então a gente encontrou o comportamento aqui do nosso módulo da transformada de Fourier. Então, o primeiro passo foi encontrar a transformada de Fourier propriamente dita. A gente calculou o módulo dela e usando aquelas técnicas de derivar, a gente encontrou os pontos críticos e conseguimos esboçar aqui o gráfico do módulo. Aí você fala, tá, e a fase? Vamos lá plotar a fase também dessa transformada de Fourier, beleza? Gente, quando a gente tem uma transformada de Fourier representada nesse estilo assim, a fase do x de j ômega vai ser a fase do numerador menos a fase do denominador. A fase do numerador aqui, no caso, é a fase de uma constante e a fase de uma constante é zero. Então, só nos resta menos a fase do denominador, tá bom? É isso que a gente vai usar para calcular a expressão da fase. Tá bom, a fase da nossa transformada de Fourier vai ser menos a fase do denominador. Mas como a gente encontra a fase do denominador aqui nesse caso? Gente, vamos escrever esse x de j ômega de outra forma. Vamos expandir esse exponencial usando a fórmula de Euler, pode ser? Então, a gente tem que x de j ômega é 1 sobre 1 menos meio. E aí, expandindo esse exponencial, a gente tem cosseno de ômega menos j vezes seno de ômega, certo? E aí, distribuindo 1 sobre 2, a gente vai ter x de j ômega igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 vezes cosseno de ômega mais 1 sobre 2 vezes j seno de ômega. Então, gente, a gente separou o nosso denominador na parte real e na parte imaginária, que é onde está multiplicando j. E aí, a gente vai usar isso para encontrar a fase do denominador, tá bom? Lembra que lá na primeira aula do curso, a gente viu que a fase de um número complexo vai ser o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. É isso que a gente usa para calcular a fase do denominador. Então, a fase da nossa transformada de Fourier vai ser menos o arco tangente da parte imaginária, que é seno de ômega sobre 2, dividido pela parte real, que é 1 menos meio cosseno de ômega, certo? Aí, você pode multiplicar por 2 em cima e embaixo. E aí, você encontra que a fase da transformada de Fourier vai ser menos o arco tangente de seno de ômega dividido por 2 menos cosseno de ômega. E essa aqui é a expressão da fase da nossa transformada de Fourier, gente. Então, esboçando o módulo e a fase desse sinal x de n aqui, a gente tem o módulo aqui em vermelho e a fase aqui em preto, certo, gente? Uma coisa que é importante a gente perceber aqui é que o módulo da nossa transformada de Fourier tem muito mais componentes em frequências de múltiplos pares de π. Então, aqui em zero, aí depois vai ter lá em 2π, em menos 2π, enquanto nos componentes ímpares, tipo aqui em π, em menos π, a gente tem bem menos componentes, certo? Então, a gente pode falar que esse sinal x de n é um sinal de baixa frequência. Gente, aqui no caso, o módulo da nossa transformada de Fourier ao quadrado e a fase dela vão ter esse formato sempre que a gente tiver um x de n igual a elevado a n u de n e esse a for maior que zero e menor do que 1, tá bom? Então, sempre vai ter esse formato, só vai mudar os valores aqui nos eixos. Agora, e se a gente tiver x de n igual a menos meio elevado a n u de n, que é esse sinal aqui que fica oscilando infinitamente? Como que fica a transformada de Fourier graficamente falando? Gente, o quadrado do módulo vai ter o mesmo formato, só que deslocado. Então, ao invés de a gente ter o pico aqui, a gente tem o pico aqui aos lados. Enquanto isso, a fase foi meio que espelhada, se você reparar. Antes, a gente estava para cima na esquerda e para baixo na direita. Agora aqui, a gente está para cima na direita e para baixo na esquerda. Lembrando que a fase também se repete com o período 2π, tá bom? Gente, o que a gente pode notar aqui é que quando a gente tem a menor que zero, maior que menos 1, aí a nossa transformada de Fourier tem mais componentes de frequência em múltiplos ímpares de π. Então, aqui no eixo horizontal, a gente tem radianos por segundo, né? E nos múltiplos ímpares de radianos por segundo, os ímpares de π, no caso, a gente tem muito mais componentes do que nos múltiplos pares de π. Isso significa que, nesse caso aqui, esse sinal pode ser considerado um sinal de alta frequência, beleza? De acordo com o que a gente viu lá no começo da aula. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!